R.N.A. Sim, se você já ouviu falar, nessa mecânica é um termo oculto dentro dos jogos. Basicamente eu vou explicá-lo o que ela significa, mas pra começar, eu sou o Dragon e vamos começar mais um vídeo comentar sobre um assunto muito interessante que causou um pouco de polêmica com as coisas que aconteceram, falar como isso é possível e vamos falar como ela funciona dentro do jogo. Antes de tudo, vamos iniciar um vídeo aqui, eu já espero o seu like e que você curta muito esse vídeo porque simplesmente é um comentário e vamos falar sobre alguma coisa que é um estilo diferente, até mesmo minha câmera, já tô até mudando a posição, vou ver como é que fica melhor pra gente poder fazer um vídeo da hora aqui pra vocês. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele seu like também, se você considerar ser inscrito do canal aqui também, vê se o YouTube não tirou sua inscrição. E caso você queira ajudar para o nosso trabalho continuar vivo, seja membro do canal porque com um real você achou do canal e assim a gente pode começar o nosso vídeo dizendo o que é basicamente o R.N.A. O R.N.A. nada mais é do que simplesmente coisas aleatórias que acontecem no jogo. Aquela coisa que literalmente pode ser imprevisíveis durante o jogo e que pode fazer tudo mudar. Simples assim. E é isso que torna cada partida única. R.N.A. são coisas que acontecem dentro do jogo, randômicas e que basicamente levam o destino do jogo. Então, um jogo com mesmos campeões, as pessoas podem até ser a mesma também, mas sempre vai ter partidas com resultado diferente, ponto diferente. E em MOBAs essa mecânica é absurda. Tipo, todos os MOBAs tem, mas literalmente, é cada situação que coloca o jogador que a decisão ou alguma coisa que acontece que está fora do controle dele, algumas vezes são muito pesadas que literalmente acabam com o jogo e algumas vezes é a seu favor. Ou simplesmente é uma coisa que é só para o jogo continuar atuando, é uma coisa que é literalmente para o jogo continuar vivo e diferente, cada partida sendo única, porém às vezes ela pode te trollar e trazer problemas com o jogo. Por exemplo, começando com uma mecânica. Eu não vou conseguir tirar esse vídeo em específico, mas lá em 2013, em 2014, e foi duas vezes em dois campeonatos mundiais. Literalmente, foi um R.N.A. que antigamente, isso até eu não sei se ainda continua ativo, isso é uma coisa que eu tentei que pesquisar atrás. Mas a Leona, para uma interação legal com o jogo, e isso tem dentro do jogo ainda, é que cada vez que você consegue fazer algumas interações de personagens que teoricamente, na vida real, aquilo não é possível. Por exemplo, um brain de pegar fogo, eles fazem piadas com isso, claro, com coisa que teoricamente é insignificante. Mas às vezes, o R.N.A. do jogo leva com que isso seja muito significante. Por exemplo, em um dos campeonatos, claro que não era classificatório e tal, era tipo um CBLOL que tem aqui. Um cara, eu lembro dessa cena assim como se fosse ontem, em que literalmente a Leona, que é uma personagem do Sol, pessoas campeões que tinham a skin, que usavam óculos escuro, recebia um de dano a menos quando estourava a passiva. A passiva da Leona nada mais é de que quando você usa uma habilidade no personagem, ele fica marcado pelo Sol e qualquer hit, dano, qualquer coisa que ele leve de outra pessoa que não seja a Leona, ele explode essa marca e aí sim dá um dano no personagem a mais, um bônus. Pra quem tinha óculos escuro, era um de dano a menos. Literalmente, isso foi em dois anos e seguidos, se não me engano em 2013, 2014, em uma dessas qualificatórias, tipo um CBLOL lá fora, a Leona tinha usado uma ult à longa distância do cara, que parou ele, e ele tinha usado o Ignite, além de ter dado um hit básico também. Então estourou a passiva da Leona, e assim, conforme foi batendo o Ignite, o cara ficou com um de vida. Literalmente, o óculos escuro, e eu lembro que era o Jarvan, que é o Jarvan patrulheiro que usa um óculos escuro. Literalmente, com um de vida, ele conseguiu sair vivo, uma mecânica que literalmente não deveria existir, ele deveria ter morrido. Claro que isso não interfere no jogo, tipo, porque, se eu me lembro bem, era 23, 25 minutos do jogo, então, tipo, não era o final, assim, do jogo, que literalmente fez com que a mecânica bugasse e, enfim, essa morte ia valer muita coisa. Claro que poderiam tirar vantagens disso, mas que não decidiam o jogo. Mas, para falar um que decidiu o jogo, foi literalmente uma coisa que entrou em controver, uma volta da base que um Kha'Zix poderia ter. Eu não sei se eu vou conseguir puxar bem da memória, foi literalmente quando um Kog'Maw soltou uma guspida da Ultimation nele, só que, tipo, ele estava com a vida baixa e, literalmente, ele ia cancelar o recal dele. Só que, literalmente, ia cancelar o recal do Kha'Zix. Só que daí, o Kha'Zix conseguiu jogar na base e ele, literalmente, defendeu o jogo e eles ganharam. Ele virou o jogo. Só que ativou-se, no caso, ativou a Mandíbula de Mórtulos, que, quando você chega numa vida baixa, você ativa a sua Mandíbula de Mórtulos e você ganha um escudo, só que apenas para dano mágico. A Ult do Kog'Maw, ela causa dano mágico. Só que você precisa perder, tipo, o jogo tem que entender que você tem que perder vida e, se você tiver com a vida abaixo desses 30%, um de dano já vai ativar essa passiva e, assim, você vai ganhar esse escudo. Então, quando a Ult caiu e bateu, ele ganhou o shield. Só que o jogo, em vez de contabilizar que ele teve que perder um de vida, ou seja, tomar um dano para ser ativado a Mórtulos, literalmente, contou-se que todo o dano foi na barreira e não cancelou o recal dele. Isso fez com que ele conseguisse defender a base dele e, assim, eles literalmente viraram o jogo. Um RNA que, literalmente, acabou com uma partida, com a vitória de outro personagem. Outra coisa muito famosa também, o jogo... Foi no Brasil? Cara, eu tô puxando tudo isso da mente, eu vou tentar trazer todos os vídeos aqui enquanto eu tô falando. Foi o jogo do Brasil... Eu acho que foi do Brasil, sim. Em que o cara foi entrar com a Ash na Ult lá do Rise e, literalmente, eles quase mataram o Nexo. Só que, tipo, basicamente, faltou 10% da vida. Com certeza, um ADC arrancaria aquela vida. E, literalmente, a Rush não cancelou a partida e não deu a vitória pro outro por um erro de matemática desse cálculo aleatório do jogo, em que contou que ela não queria ficar lá, já que ela foi desviar do Dash, do Jarvan. Eu acho que era Jarvan. Literalmente, não entrou na Ult dele, ele teve que ir andando e tal, e acabou morrendo e não conseguiu, e eles perderam o jogo. Literalmente, o jogo virou, e eles não perderam por conta do RNA do jogo, que calculou totalmente errado. Foi absurdo. Aquilo... Eu lembro que eu tava louco pra ver qual era o resultado daquilo, enquanto a Riot tava estudando, estudando, se ele realmente interferiu isso no jogo. Interferiu. Todo mundo viu que interferiu, mas a Riot não deu a vitória pro outro time, simplesmente seguiu a partida como ficou. E só explicaram mesmo que era questão de anti-troll, de que se você clicasse pra fora, ele entendia que você não ia querer ser levado pela Ultimate do Rise. E mais recentemente, uma das coisas que me fez trazer esse vídeo foi o quanto eu achei engraçado. Eu não sei se eu posso falar engraçado. Mas, literalmente, é que a cada minuto, e isso é uma coisa... O Baron, literalmente, a cada minuto, ele ganha 180 de vida. E nasce lá nos 20 minutos e vai ganhando 180 de vida a cada minuto. Isso conta como vida total, ou seja, enche a vida que ele tá na constante dele. Então, se você estiver batendo no Baron e troca o minuto do jogo, ele reala 180 de vida. E isso custou, literalmente, um objetivo muito importante num dos campeonatos em que o cara deu 800 de vida, ele esmaitou. Só que o Baron recebeu 180 de vida. Então, dos 800, ele foi pra quase mil de vida, sobrou 80 de dano e um hit do canhão da Jinx roubou, literalmente roubou esse Baron. E o pior, porque como é um objetivo, a Jinx ativa sua passiva anime-se, que ela fica muito apelona, ganha movimento, ataque speed e corre atrás de todo mundo. É onde você, onde, onde, onde você chore, mano. Então, literalmente, ela foi caçando todo mundo e pegou todas as kills pra ela. Ela, literalmente, dizimou a galera com o objetivo que ela roubou. Esse foi um RNA muito absurdo, já que, tipo, olha que coisa aleatória, que situações que tem que juntar pra acontecer isso. Ele foi esmaitar, a vida encheu, ela roubou num hit básico, ganhou passiva porque ela tava de Jinx. Podia tá com qualquer outro personagem, mas tava de Jinx, que com a bazuca ganha mais range, pegou a passiva e saiu atirando em todo mundo. Então, literalmente, essa mecânica é muito problemática. Só que, tipo, ela dificilmente, como essa última que eu deixei por último, causou um problema muito grande. Só que, normalmente, ela não causa um problema tão grande assim. Igual eu falei da questão do cara que ficou com um de vida e não morreu por causa da passiva do óculos escuro. Literalmente, é uma coisa que não interferiu no resultado da partida como foi o da Ashe, como foi esse. Mas, às vezes, ela pode pegar você de surpresa e acabar com uma partida sua. O que você achou desse vídeo diferenciado? Eu espero muito que você tenha gostado da gente ter conversado sobre essa mecânica oculta do jogo. E, cara, deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma dessas ou se você tem alguma experiência que tenha acontecido com você. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar acompanhando todo mundo e respondendo todo mundo. Eu sou o Drago, vou ficando por aqui. Eu fui e tchau!